Bom, vocês vão precisar da letra do time e eu vou deixar aqui abaixo no box de informações o alfabeto para vocês. Coloquem em um EVA para ficar durinho e no verso desse EVA vocês colem o palito de churrasco. Então todas as imagens que vocês forem fazer vocês colem no verso o palito de churrasco. Peguem um copo de tema de futebol ou do time que vocês estiverem usando e coloquem dentro sal grosso ou areia de decoração. Depois apliquem o palito de churrasco aleatoriamente do jeito que vocês quiserem na decoração deste copo. Para finalizar coloque tirinhas de papel crepom da cor do time ou verde que no caso é o futebol que eu coloquei. E assim ficou pronto mais um centro de mesa para festa de futebol ou de time. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!